Olá, gente! Como vai? Como vai a comunidade brasileira no Japão? Bom dia! Sou a Irma Roma, da CEA Home, sua construtora japonesa, e o canal CEA Home News. E aqui, as notícias da semana. E no Japão mudou a maioria de idade, de 20 anos para 18 anos. Agora, você com 18 anos pode alugar seu apartamento, comprar seu carro, tener um contrato de seu telefone, mas escuta na coça. Não pode beber, nem fumar, nem fazer aqueles jogos aleatórios. Isso só faz com 20 anos, tá? A tener em conta, gente. E outra coisa, esta semana, aqui em la cidade de Guma, caiu na juba de granizos, que causou muitos estragos em los telhados, casas e muitos caros. Uma coisa estranha que aconteceu aqui, agora que é verão, né? E também vamos contar para vocês que o Japão já está permitindo a entrada de turistas neste mês de junho. Mas acontece que os turistas têm que chegar em grupo, não sozinhos, em grupo, com uma agência de viagem. O Japão, depois de dois anos que ficou fechadas as fronteiras, por causa do coronavírus, abre agora para os turistas estrangeiros. E a última notícia da semana, eu acho que você vai adorar. O Uniclo está de aniversário. E o que é que há? Muitas promoções para você, mas... É até o 6 de junho, acaba tudo. Tudo aquilo que você está procurando, aquela roupinha, encontre no Uniclo. Essas foram as notícias da semana da CEI EI Homes, a construtora japonesa, e do canal CEI EI Homes. Fica com nós. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.